Ueba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Xucra. Xucra é uma palavra que no Ayurveda, entre outras coisas, significa nossa capacidade de reprodutiva. Normalmente você vai ver isso como xucradato e vai escrever isso como tecido reprodutivo. Ok? Porém, tecido reprodutivo é um entendimento muito pequeno de tudo que o Nudioti Xucra representa. Mas no Ayurveda, não só Xucra representa a nossa capacidade de criar uma nova vida através do seme. Eu publiquei um vídeo recentemente sobre ejaculação e fala sobre essa questão que seme. Tem algumas pessoas que entendem que deve ser usada a palavra reta e não a palavra Xucra para exprimir. Porque a mulher também tem Xucra. Todo ser humano tem Xucra. Porque Xucra, de alguma forma, é a capacidade de a gente dividir uma célula em duas, coisa que a gente continua fazendo. E Xucra também representa a nossa capacidade de criação de projetos novos, de vidas novas que não necessariamente sejam, por definição, um feto novo. Ok? Então, nesse sentido, tanto o homem quanto a mulher tem Xucra. Ok? Agora vamos pular para o Nudioti. Bem, no Nudioti a gente tem dois polos. O polo materialista e o polo espiritualista. Ok? Xucra é o guru dos materialistas, normalmente traduzidos como demoníacos e etc. Mas a Sura, hoje em dia, é muito mais bem compreendido como materialista. Ok? O que um materialista é? Veja bem. Ele acredita que os próprios esforços deles vão fazer ele feliz. Ou seja, se ele trabalhar, se ele estudar, se ele roubar um banco, qualquer coisa que seja, não importa. E aí ele comprar e gastar no que ele quiser. Álcool, sexo, drogas e rock'n'roll, não importa. Mas pode ser também, sei lá, jardinagem, não importa. Não precisa ser uma coisa necessariamente rajada e conta mágica, ok? O que importa é que para Xucra, anota isso, os seus sentidos são o caminho para você ser feliz. E eu não vou usar muita palavra aqui, pleno, ok? É o conceito de felicidade que o mundo ocidental advoga. Porque o mundo ocidental advoga ou a tríade materialista, entre aspas, vamos chamar isso como Xucra, Shani, Saturno e Buda. Mercúrio. Xucra é Vênus, nesse tríade materialista, ok? E tem o nosso migurarro, mas vamos deixar o migurarro por enquanto de fora. Porque pode perguntar. Isso. O nome do planeta Vênus é Xucra. E Xucra Charya é o guru dos materialistas, ok? Brihato, que normalmente é traduzido como guru, como Júpiter. É o guru dos devas, dos espiritualistas. Mas o que um materialista acredita? Ele acredita que ele deve ir para a faculdade. Para ganhar o emprego, para ganhar o dinheiro, para comprar o carro, para comprar a casa, para casar, para viajar para Miami, o que seja. Pode ser para Londres também, não precisa ser necessariamente para Miami. Mas o ponto todo é que a vida envolve a ideia de trabalhar muito, para comprar as coisas que deseja, para consumir. Anota aí. Xucra governa o consumo. Ok? O gasto. Buda governa o investimento. Vamos colocar assim, a venda. É uma palavra melhor. E Xani representa a nossa capacidade de poupar. Essas três coisas, no geral, regulam a economia. Bravo, são as crises. Mas tudo bem. O ponto todo é que Xucra governa, Xucra, a tua capacidade de se sentir contente com a vida material. Ok? Então a Ioveda, a cultura védica, não advoga que você tem que ser denunciado, pobretão ou qualquer coisa assim. Ela só fala o seguinte. Se você seguir a tua vida dos desejos materialistas, alguma hora, quando você chegar no desejo, ele vai pular e vai para um desejo à frente. Ok? Então a máquina dos desejos é uma máquina infinita, porque sempre que você alimenta um desejo concluído, esse desejo Pokémon, ele fica mais forte, ganha novos superpoderes e ganha uma nova meta ou qualquer coisa que seja. Ok? Então, a nossa cultura diz, é impossível você saciar os desejos, os desejos são infinitos. Isso é verdade. Acontece que a nossa cultura não diz a continuação da frase. Existe uma forma de viver além dos desejos. Que é através da espiritualidade. A nossa cultura para ali. Ela fala, ok, satisfaça melhor os desejos possíveis, porque, digamos assim, não tem jeito. Quando você ganha o jogo materialista, quando você cumpriu mais desejos, quando você ganhou mais desejos, mas você nunca vive em paz. Anota essa palavra aí. Vive em paz. A cultura materialista não prega o contentamento. Não prega a tua capacidade de estar em paz com a sua mente. Então, riqueza para os materialistas, são coisas que você consegue consumir através dos seus sentidos. Riqueza para os espiritualistas é paz na mente, contentamento no coração. Ok? Então, Chucre governa, entre outras coisas. Ele é caraca, ele é significador de vinho, sexo, drogas e rock'n'roll. Gostou? Se você for estudar a história de Chucre e tal, chega um ponto que ele estava lá chapadão de vinho, ou qualquer coisa que seja, pode ser só, não importa o que era. Mas ele estava chapadão de vinho e nesse momento os discípulos dele, os discípulos dele, pegaram o discípulo preferido dele, que era enviado por Brirastet, o guru dos deuses. Queimaram ele, transformaram em cinza, porque o Chucre já tinha renascido o discípulo. Queimaram ele, transformaram em pó, jogaram no vinho e o Chucre tomou o filho do Brirastet. E aí nesse momento rola uma certa revolta do Chucre, ele fala que nunca vai mais tomar o álcool, etc. E tem uma outra coisa que Chucre governa que é devoção. Ok? Então Chucre num estado mais sático, vivencia o prazer supremo, o gozo supremo através da devoção. Bhakti Yoga. Por isso que Chucre fica exaltado a, sei lá, 27 graus do signo de peixe sideral. Então a ideia de Chucre, isso é muito importante. A ideia de Chucre é se dissolver no infinito. Esse é o objetivo fundamental de Chucre. Só que como que ele vai fazer isso, é que depende. Se ele está fazendo isso de uma forma muito sátil, ele vai fazer isso cantando mantra, fazendo prática espiritual. Para que a devoção dele seja um oceano de gozo transcendental. Ok? Só que essa é uma versão muito sátil. O Chucre não está na natureza real. Então Chucre num estado rajádico, ele vai para a noitada, toma todos, trepa todos e no dia seguinte está de ressaca. Às vezes nem sabe com quem está do lado, espera que pelo menos não seja uma pessoa que engravidou ou qualquer coisa que seja. Porque Chucre faz um monte de coisa intoxicada. Ok? Então Chucre governa intoxicação. A questão é se ele vai se intoxicar de divino, se ele vai se intoxicar de vinho ou se ele vai se intoxicar, sei lá, de kaki. Que seria uma intoxicação mais tamásica. Ok? Mas se intoxicar, o Chucre vai. Então se você tem um Chucre no teu mapa na tua casa 12, você pode ser um grande meditante e se intoxicar de meditação. Se você tem um Chucre no teu mapa na tua casa 6, você de repente pode se intoxicar de ficar cantando bá de um lugar no meio da rua para as pessoas saberem que Krishna existe, sei lá. O que importa é que independente de onde ele está, ele vai ter algum caminho para te intoxicar. Então Chucre precisa se intoxicar. Ok? A questão não é se Chucre deve se intoxicar ou não. A questão é como se intoxicar de uma maneira mais sátil. Então o nosso objetivo com os espiritualistas é reconhecer que mesmo no mapa de qualquer papa ou santo ou qualquer coisa que seja, Chucre vai estar ali. E existe a necessidade fundamental na existência humana de intoxicação. Todas as culturas sempre se intoxicaram. A questão é como você se intoxica. Ok? Esse é um grande conhecimento da sabedoria védica. E aí do outro lado, os espiritualistas. Tem guru como orientador, tem Brihaspat como guru. Aí fica um pouco complicado porque às vezes chamam Júpiter, em vez de chamar de Brihaspat, que digamos assim é o nome mais certo dele, chamam de guru, que é uma das funções dele. Mas Chucre e Brihaspat, os dois são gurus. Só que Chucre é guru dos materialistas. Brihaspat é guru dos espiritualistas. E o que que a Brihaspat ensina os espiritualistas? Você deve colocar a sua prática espiritual como centro da sua... Vamos colocar produção, não é uma palavra certa, mas centro da sua formação do teu sapo, da tua paz mental. Paz mental não é um negócio que você ganha na loteria. Paz mental, no geral, o divino não chega e encosta na tua cabeça e te dá. Quando ele faz isso é porque você tem mérito pra receber isso. Paz mental você pratica. Paz mental você pratica da mesma forma que você pratica escovar o dente, da mesma forma que você pratica ir na academia de ginástica. Paz mental você precisa dedicar uma parte do teu dia, cinco minutos, meia hora, duas horas, N horas, pra você cultivar paz mental. Então o conhecimento dos espiritualistas. Você é um espiritualista quando você acredita. Mais na parte, vamos colocar assim relativamente. Você está mais espiritualista quando você está acreditando que a sua vida tem sentido quando a tua prática espiritual é o teu objetivo fundamental número um na tua existência. Você organiza a tua vida pra dar tempo da tua prática espiritual acontecer. Isso não significa que você necessariamente precisa ficar meditando cinco horas por dia. Mas, quando você está vivendo uma vivência espiritualista, você coloca o teu sadhana, você coloca a tua prática espiritual como ponto central de organização da tua vida. O resto você vai encaixando a partir daquilo ali. Quando você vive a tua vida a partir de uma perspectiva materialista, a tua felicidade é o teu ponto, é o teu alvo. E você coloca a fruição dos sentidos como um meio pra alcançar aquilo. E aí você, no geral, vai investir em poder, dinheiro, mulheres, homens, sexo, bebidas, etc. Porque, lembra, todo mundo precisa se intoxicar de alguma forma. Só que como é que os espiritualistas vão procurar se intoxicar e se intoxicar de sátua? Ou seja, cantando mantra, meditando. Aí o materialista vai falar, isso não tem a menor graça. Isso daí não dá aquele feeling, aquela sensação de uuuuuh, que a cocaína dá. É, realmente não dá. E nem é pra dar. Ok? Porque a ideia da intoxicação sátvica é que ela começa suave, ela aumenta um pouquinho, ela baixa um pouquinho e ela se mantém. E você todo dia fazendo isso, no geral, você vai viver uma vida suficientemente intoxicada que, comparativamente, aquele cara que vai no bar, toma uma cerveja e fala, eu tô de boa. Não precisa de mais daquilo. Ele não tá tomando pra ter um peak experience. Ele tá usando aquilo pra ter um estado estável de bem-estar. Consistente de bem-estar. Ok? Numa versão rajásica, essa intoxicação, ela começa muito mal, você, tipo, tá estressado com o trabalho, com a família, com não sei o que, com o cachorro, não sei o que, etc e tal. E você quer ter aquilo muito rápido, mas depois você fica de ressaca. Ok? Então, você tem essa oscilação, você tem um peak experience, você vai lá e fica no topo e você... E tá lá peladão na night, tirando um monte de foto no selfie, postando no teu Instagram e todo mundo, digamos assim, fazendo mó oi com aquilo. Mas depois você acorda e fala, nossa, olha o que eu fiz, cara, não acredito que foi eu dessa foto. Agora já era, tá no Facebook já era. E a intoxicação tá mágica. É uma intoxicação que você fica o tempo todo em um estado tamático, em um estado intoxicado. Você não consegue se viver livre daquilo, mas você diz, você acredita que você tá bem. Então, eu quero que fuma baseado o dia inteiro. Eu falo, não, eu tô tranquilo. Eu fumo bem pouco, assim, tipo, meu corpo aguenta, eu sei que ele aguenta. Ou bebe, que seja. E ele sempre dependente, ele não pode passar um dia sem aquilo. Que ele é um dependente químico. E que ele, no geral, ele tem a situação, tá no ruim e se parar, relativamente vai pro pior. Não tô te dizendo que ela não deva parar. Mas é meio que essa sensação no tamático. Você é refém daquela intoxicação. O cara rajásico, não. Ele aguenta sexta-feira, etc e tal. Ele não é que é um negócio assim, um dependente químico. Mas a diferença do tamático, dependente químico, do rajásico, o cara da sexta-feira. E do sátilico, todo dia faço minha prática às seis da manhã, pra não falar às quatro e meia, que seja, mas vamos falar nas seis. É que todos eles têm frequências diferentes de intoxicação. O que a gente tá buscando na nossa vida, acompanhamento terapêutico, etc e tal, com de outras coisas, é arranjar um jeito sátil de estar intoxicado de divino. Pra você, você fala, cara, pra mim é surfar. Seis e meia, seis e meia já tá com o sol nascido, mas assim. Mas seis e cinco, quando o sol tá nascendo, aquele espetáculo, aquela onda, cara. Aquilo, pra mim, é o divino, sacou? Deseja marcar seu atendimento? Namastê.tiago.com Namastê!